Fala galera, beleza? Eu tô de volta, essa vez aqui com o GX Garamangas Pessoal, o negócio é o seguinte, eu vou começar uma série desse jogo do modo história Porque eu nunca joguei esse jogo e vai sair um GX2 aí que eu tô interessado em jogar Então por que não jogar o primeiro, não é mesmo? E por que não trazer uma série desse jogo? Então a gente vai começar uma sériezinha do modo história, mas antes da gente jogar a história aqui Eu preciso dizer pra vocês que sim, eu sei que eu sou ruim Sim, eu sei que vocês vão me xingar e vai dar nervoso de vocês me verem jogando esse negócio Mas eu vou tentar jogar mesmo assim, eu joguei o tutorial, mas eu realmente não sou bom Deixa eu dar uma olhada nos capítulos aqui, se tem alguma coisa, não tem nada, né? Enfim, dizem que o jogo não é tão grande assim e dizem que a história é muito boa Então vamos começar um novo jogo e vamos ver no que a gente pode fazer O jogo era pra estar em português, né? Mas tudo bem, não tem problema essa frase não Não tem problema! Amém. A bomba nuclear. Onde a conseguiu? O quê? Quer uma? O quê? Quer uma? Gopio! Gopio! Fique longe dele. Eu cuido disso. Você me trocou? Me fez... Loures. Meu filho. Primeiro o Krypton, agora a Metrópolis. As pessoas que você ama costumam mesmo explodir, não é? Superman! Não! É... É por isso que eu gosto de você, Superman. Você é bem mais crédulo do que... Você acha que pode ter uma família? Que me prender vai me regenerar magicamente. E ela vai estar a salvo. Tão grande e tão pouco. Agora vão, para que eu possa fugir daqui. Tenho muito o que planejar para superar isto. Ah? Já chega! Sei que é cedo, mas... Acha que vai amar de novo? Talvez você não mate sua próxima família. Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL Vamos acabar com isso. Preciso chegar à torre. Antes que o Luthor mande mais alguma coisa pra gente. A boca é pesada. Deve ter sido um ataque combinado. Às vezes o Clark se esquece de que não pode fazer tudo sozinho. Você está interrompendo a diversão de hoje, Ravenna. Detesto violência, Luthor. Mas gosto ainda menos de você. Achei que já tivesse limpado a bagunça. Sou Ciborgue, não milagreiro. Aza noturna pra Batman, na escuta. Sua ajuda seria útil. Depois que eu conferir Arkan, tenho que garantir que Luthor não tirou ele de lá. Ele vai ficar por lá. A gente está levando uma surra. Eu chego aí logo, Dick. A gente ficou de olho nele, Batman. Como pediu. Ele não se mexe há horas. Que estranho. O que é isso? Como o Coringa fez isso? Não fez. A armadilha de verdade está atrás de nós. Você é tão esperto. Agora é o cãozinho do Luthor, Exterminador. O dinheiro dele é vivo. E como bônus, eu ainda posso matar o Batman. Opa, vai começar. Vamos lá. Lembrando que eu disse que eu era muito ruim, né? Não se esqueçam disso. Então, vamos lá. Pelo que eu entendi... Ai, droga. Pelo que eu entendi, o... O Superman matou o Joker lá. Mas ele estava, tipo, em outro universo, né, cara? Porque a roupa dele estava diferente e tal. Mas não sei. Enfim. Vamos lá. Olha o Hugo Strange ali atrás. Segundo, outra coisa que eu queria dizer é... Ai, maldito. Se vocês ouvirem, por acaso, o... O barulho do teclado, é que jogo de luta, eu soco as teclas mesmo e jogo mais ou menos no esmago a botão, tá? Então, olha só. Então, foi mal se isso acontecer. Toma. Olha só. Tem... Eu não lembro muito bem os botões. Deixa eu conseguir agarrar ele aqui. Toma. Eu sei que isso dá um daninho legal. Eu joguei o tutorial e tal, só que... Ai, droga. Só que eu não consegui... Olha só. Eu vou te dar o especial. O especial do Batman é legal, cara. Eu já consegui dar o especial no Batman, que o tutorial se joga com ele. Deixa eu ver se eu consigo. Eu acho que é o SD, né? Pera aí. Vamos lá. Aí, foi. Estranho. Pegou, pegou. Não, não pegou. Filha da mãe des... Ah, maldito. Ele defendeu. Droga, véi. Mas tá. Já tá acabando a luta. Eu não sei porque ele é o primeiro, mas essa luta tá bem fácil. A gente não escolheu dificuldade, né? Aqui você escolhe um aleatório, um botão aleatório. E quem ganhar, ou dá mais dano, ou então recupera a vida. Se eu ganhei e eu tô atacando, eu dou mais dano. Se eu tô defendendo, eu recupero a vida. Enfim. A dublagem é muito boa, né, cara? Batman para a torre. Entrando. Asa noturna. Shazam! Arqueiro Verde, o que foi isso aí? O Trovão dos Deuses, Flash. O Trovão dos Deuses. Então a gente é o quê? Os coitados que têm que limpar a bagunça. Agora, se não houver mais interrupção... Levei quase dois minutos pra burlar sua criptografia. Bom trabalho. Vem. É esperado mucho tempo para esto. Agora eu quebro suas costas. Opa, já vamos lutar de novo? Bom, Batman, olha só, rapaz. Enfim, vamos lá. Deixa eu ver... Deixa eu lembrar se eu consigo fazer algum tipo de combo aqui, cara. Porque, ó, eu lembro desse... Droga! Eu não posso ficar muito perto dele, não. Eu lembro desse aqui, que eu jogo batarangue. Tem um que... Pera aí. Tem esse daqui que eu dou uma rasteira nele. Eu realmente não lembro muito dos combos, cara. Deixa eu agarrar ele. Droga! Eu não posso ficar muito perto dele, não, cara. Agarra ele. Beleza. Esse aqui dá um daninho legal e afasta ele um pouco de mim. Droga, eu não lembro dos combos, cara. Vamos lá. Toma! Eu quero... Eu quero usar o... Nossa, cara, eu tô gostando do jogo. Só pela história do jogo já tá legal. Toma, um ataque forte na sua cara. Eu quero dar um especial em você, cara. Eu sei que... Não. Não é isso que eu quero. Esse negócio que ele coloca a capa, ele é tipo um... É tipo um contra-ataque. Só que é muito difícil de dar. E eu nem lembro os botões que apertam, na verdade. Ok. Vamos ver se eu consigo pegar o... Especial. Pegou. Já era, filho. Toma na sua cara. Uh! Irado, velho. Já era. Terminado. Consegui uma conquista. Bem, mulher gato, grande. Você está sozinha, doutor. Como os gênios costumam ficar. Escopatas como você. Vocês heróis são todos iguais. É ainda mais desprezível de perto. Minha paciência está acabando. Opa, aperte D. Eu não sabia que tinha... Quick Time Event não, cara. Prefere só jogar brinquedos? Aperte A. Só a cara. Left control. S. E eu vou ficar segurando ele aqui até ele vir pra cima de mim. Maldição! Aperte A. Tá, eu vou ficar aqui apertando então, cara. E aí? Você vai continuar vindo? E agora? Aperte D. É hora de aprender a ser humilde. Opa, já vamos lutar mais... Nossa, mano. O negócio aqui tá frenético, velho. Ai, demônio. Que que é isso, velho? Eu acho que eu não podia ter chegado pra dar um perto dele assim não, né? Mano, ele dá muito dano, cara. Ele dá, tipo, muito dano, velho. Eu não posso ficar perto dele, não. Ai, droga. Ah não, na verdade, eu tava olhando a vida errada. Eu tava olhando a vida dele e achando que era a minha. Calma aí. Droga. Toma. Toma na sua cara, seu trouxa. Toma. Toma, seu idiota. Bom, chacalaca. Calma, calma, calma. Calma aí, Luto. Calma aí. Eu acho que ele já começou com a vida baixa pelo tanto de... Ai, droga. Por aquelas batarangadas que eu dei nele. É tipo... Dá, tipo, mais dano mesmo. Eu quero dar uma rasteira nele, velho. Não, não, não. Isso aí, isso aí, isso aí não. Não é legal, não. Toma. Vamos usar o especial de novo, vai. Vamos usar o especial de novo, vai. Droga, ele desviou. Filha da mãe. Não, calma. Você já vai morrer, mãe. E... Já era. O cruzado encapuzado. Você atingiu o nível 3. Experimente isto, gêmeo. Superman, a situação. Acabou. Os outros estão limpando a bagunça. Vou levar o apocalipse para o espaço. Cuide para que seja bem longe. O que é isso? É o alarme, não é da sua conta. Radiológico. Metrópolis. Já vejo as manchetes. Liga da justiça falha. Palhaço mata milhões. Dê uma bomba nuclear para ele. A maior parte da liga morre. E a adorada cidade do Superman é vaporizada. Eu, consola as massas, me oferecendo para reconstruí-la. A minha imagem... Ele já era. Aqui é Batman. Código vermelho. Todos para estas coordenadas agora. O careca disse para me lembrar. Sim, é isso. Senhor C, funciona! Volte para a van, Arlequina. O morcego e eu precisamos conversar. Mas pode ensinar. Vai. Ninguém gosta de quem segura a velha. Batman. Meu corpo é medo. Minha poma de frita. Eu sabia que o macaco do Exterminador não ia conseguir te matar. Que pena pra você. Por que a pressa? Eu só tirei do modo de espera. É com este botão que você tem que se preocupar. Lá estão eles. Mantenha ele falando por nós. Não espera a gente, Barry. Oi! Se apertar este botão, oito milhões morrem. Oito milhões e dois, querido. Eu ia assistir aos focos de uma distância segura. Mas agora que você está aqui, que tal uma última dança? O que há de errado com essa coisa? De alguma forma, a culpa é sua. É metrópolis. Mas mesmo assim... Talvez eu tenha sido sentimental demais. Vou ficar bem sem você. Ok, a gente não vai fazer essa luta aqui agora, ok? Porque o vídeo já tem muito tempo. Mas vamos dar uma recapitulada aqui rapidinha. Eles foram mandados pra outra dimensão ou pra outro universo, porque aquela frase do Luthor no início que estava em inglês, que eu reclamei, estava dizendo algo desse tipo. Tipo, eu não li tudo, mas estava dizendo algo tipo assim, existem vários universos e tal. Então, eu estou curioso, estou muito curioso pra saber o que está acontecendo aqui, cara. Mas enfim, pessoal, esse aqui foi o primeiro vídeo de Injustice Garamangas. Se você quer que a série continue, por favor, deixe aqui nos comentários e larga o seu joinha, porque assim você vai indicar pra mim que eu vou continuar com a série ou não. Beleza? Então não esquece de se inscrever no canal, caso não esteja inscrito ainda. Links para as redes sociais estão na descrição. Muito obrigado. Valeu. Até o próximo vídeo. Falou.